Música Bom dia pessoal, espero que esteja tudo bem com você, na sua família também. Nós iniciamos mais um dia, quarta-feira, nessa manhã. E nós estamos aqui pensando em tudo que nós já temos em Cristo Jesus. Você já tem tudo que você precisa. Nós não necessitamos de mais nada. Cristo Jesus é o nosso tudo, é suficiente. É isso que a palavra de Deus diz a respeito das coisas espirituais e celestiais. E nós estamos aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, enviada para as igrejas, e inclusive enviada para nós hoje, na verdade, lembrando daquilo que Jesus Cristo fez na cruz e as bênçãos decorrentes da sua morte e ressurreição. Então, o apóstolo Pedro está nos encorajando a desenvolver qualidades que nos foram dadas. E aqui no verso 6, ele fala de duas qualidades. E eu quero citar a vocês. Então, ao conhecimento, nós devemos acrescentar o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. Meus amados, o domínio próprio é, na verdade, refreiar as nossas paixões. Não só no sentido de paixões carnárias, na área da sexualidade, mas paixões também no que se diz respeito ao nosso viver diário, às nossas emoções, aos nossos desejos, às nossas ansiedades, às nossas reações, às nossas ações, à resposta que nós damos às situações que se apresentam no nosso cotidiano. Então, meus amados, dominar a si mesmo é algo muito difícil, na verdade. Deixa eu dar um exemplo para você, a língua, por exemplo. O Tiago fala, em Tiago 3, sobre a língua. Quem domina a sua própria língua é um homem íntegro, um homem perfeito. Como é difícil dominar a nossa língua? Porque quando nós proferimos palavras, não há como nós refrearmos elas. À medida que elas forem lançadas, não tem como nós pegarmos de volta, digamos assim. Que as palavras têm o poder de amaldiçoar e abençoar também. Então, o que Pedro está nos chamando a atenção, meu amado, de uma maneira geral, é que nós temos que ter domínio próprio. E nós só conseguimos isso por meio do Espírito Santo, porque é um fruto do Espírito. Por isso que é algo que nós já temos, mas que nós precisamos desenvolver, exercitar o domínio próprio. E a outra coisa que também Pedro nos orienta é perseverar, ser perseverante. Perseverar no quê? Nossa vida cristã, nossa fé, lembrar das promessas que nós temos, da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Por isso que nós não cedemos e não devemos ceder às pressões desse mundo, aos desejos desse mundo, às distrações desse mundo, diante de tribulação, de angústia, nós devemos permanecer inabaláveis, firmes naquilo que nós já sabemos de Cristo Jesus. Há tantos desafios no nosso dia a dia, há tantas mentiras sendo propagadas por aí, há tanto consumo que nos chama a atenção, há tantas coisas que nos tentam a ser tudo o que nós precisamos, ou coisas que prometem felicidade, dinheiro, poder. Mas, meus amados, nós precisamos nos manter firmes, perseverantes, de olho no nosso alvo, que é a eternidade com Cristo Jesus. Por isso que Pedro está falando para essa igreja que, diante dos falsos ensinos, as tentações e pressões que eles estavam sofrendo, eles deveriam dominar, ter o domínio próprio, não ceder a essas paixões e serem perseverantes, continuarem caminhando em direção à eternidade, como peregrinos e forasteiros, assim como ele falou na sua primeira carta. Então, meus amados, dominem-se a si mesmos e sejam perseverantes na fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme, por meio, segundo o seu poder que atua em nós, que é o Espírito Santo. Você não tem condições de viver sozinho, meu amado. Você carece da graça de Deus. E Ele já derramou essa graça em você e em mim. Porque nós, eu e você, já temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Deus te abençoe.